Dormo tranquilo e vivo tranquilo, porque que tá na proteção não põe Mesmo assim sempre tô adentro, andando com mago aqui no Gucci na bag, boné L, grife e costura, não uso meus pés Sérgio Takkini, meu track suit, camisa por baixo, mas tudo sai Fui buscar ela na dela de Vogue, mal entro no cã Veio uma mãe, vou te falar que eu não sou moleque, mas tô pra falar que tá bom Esse cara só gosta de pagar, e nossa banca só segue em filha Mano querendo se amostrar, mas a chicato que ela tá dando Ela tá subindo e tá rebolando, ela tá descendo e tá me olhando Esses boys não tá entendendo nada, essas mina gosta de sim Tap, 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 tap